Olá, meu nome é Sofia, sou gerente de marketing da FH. Todos os anos, as diretrizes do Fisco desafiam os profissionais da área contábil e fiscal quanto à apuração e entrega das obrigações. Este ano não podia ser diferente. Com a chegada da EFD-REINF, os profissionais terão que reaprender a apresentar as informações referentes aos tributos para os órgãos públicos. Diante desta novidade, a FH realizou um roadshow exclusivo onde nossos especialistas sanaram todas as dúvidas sobre esta obrigação e demonstraram qual é a chave para a conquista do compliance e contábil fiscal. Confira! Nessa parte, a REINF realmente anda ali na mesma engrenagem de sociedade social. Inicialmente, se imaginava centralizar todas as retenções no E-Social, só que assim, eles viram que estava uma grande massa de informações, uma grande massa de informações somente no E-Social e diante dessa complexidade, que surgia realmente a REINF. Ou seja, com o objetivo de quê? De segregar um pouco essas informações e facilitar também, inclusive, o trabalho no dia-a-dia das empresas. Porque a gente sabe que, na prática, funciona de que forma? A U-Social vai ser mais a parte do RH, tudo que é com vínculo empregatício. E a REINF vai tratar, basicamente, das retenções de serviços não vinculados, sem relação com o trabalho. Então, por isso que a REINF surgiu aí para poder ser um apoio, realmente, um braço direito. E não é à toa que, realmente, elas estão sendo regulamentadas de forma conjunta, vão entrar em produção de forma conjunta. Então, realmente, ela não está ligada com a outra. Então, juntas, elas vão estar substituindo essas declarações, no caso, especificamente da REINF, a DIF, a GFIP e a CPRB. Elas, em conjunto, nesse paralelo com a U-Social, a DCTF, também a RAIS e o CAGED também vão estar sendo substituídos. Porém, é claro que grande parte dessas aí, a Receita já se posicionou, que no início vai haver um paralelismo, tipo assim, de entrega dessas informações. Não é dizer que plenamente, assim, surgiu, por exemplo, assim, já não vou mais entregar a minha DIF. Não, não é assim. Existe até, inclusive, a possibilidade, a DIF para o ano que vem, ela já está certa de ser entregue, ou seja, em fevereiro de 2018 vai ser entregue a DIF. E é possível também que seja entregue ainda, também, referente ao 2018 e em 2019. Ah, mas aí eu já entreguei a REINF mês a mês. A Receita ainda nos posicionou de distinguir a DIF. Então, possivelmente, fique aí assim, no início, ainda essas declarações sendo entregues em paralelo. Então, mais em tese. Mas, basicamente, são essas declarações aqui que a REINF vem aí, em conjunto com a U-Social, substituir. Bom, e aí, quando a gente parar para pensar em todo esse processo, pessoal, a gente fala de desafios, logo que surgiu a REINF, que a gente já veio logo, já percebeu, foi automático, logo todo mundo, né, percebeu o quê? Que o primeiro desafio que a gente já surge aí é a data da entrega, né? Uma data da entrega aí para o dia 20, né? Numa concomitância de datas aí entre a entrega da declaração e a própria apuração dos impostos, né? Porque hoje, exatamente os impostos que a REINF vai tratar, que é o Foco Previdenciário, que é o INSS. Além do INSS, também, recentemente, o PCC passou também a ser para o dia 20, com maior imposto de renda, ou seja, eu tenho três impostos para poder apurar e pagar no dia 20. E aí eu vou ter também mais entrega da REINF também para o dia 20. Então, existia uma possibilidade, eu não sei se existe ainda, né, de eles anteciparam essa data da REINF é para o dia 15, né? Se existia uma ideia, assim, uma conversa aí de paralelo para isso. Diante algumas reclamações que os contribuintes tiveram alegado, né, sobre essa dificuldade, mas, e esperava-se até muito que, com o lançamento do manual, surgisse, porventura, essa mudança dessa data. Só que o manual foi bem recente aí, realmente, na quinta-feira passada, né, na semana passada, foi divulgado o manual, o primeiro manual de orientação da REINF, que a tempo a gente não tinha, e a data foi mantida. Então, mas, não sei se para os próximos, ou decorrente, com o tempo aí, eles vão pensar em mudar essa data, modificar essa data, mas a princípio não. A data mesmo, em si, se a gente for parar para pensar, assim, já for considerar os aspectos de entrega, né, a Receita, ela meio que estabeleceu, assim, o quê? Essa divisa, essa divisão aí de 78 milhões, esse limite, né, para quem vai entregar primeiro e quem vai entregar na segunda onda. Então, a primeira onda vai vir com fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2018, em tese para empresas de, eu posso dizer assim, de lucro real, apesar da legislação não ter se posicionado dessa forma, ela focou em estabelecer o valor de 78 milhões, mas que a gente sabe que é justamente o valor que separa, que obriga a empresa a ser lucro real. Então, quem faturou em 2016 acima desse valor vai entregar logo no dia 20 de fevereiro de 2018, né, ou seja, referente ao mês de janeiro, tá? Na segunda onda, aí, em tese, as empresas de lucro presumido, né, ou seja, faturaram abaixo de 78 milhões e, assim, mas a dificuldade aí para a entrega vai ser tanto para uma quanto para outra, né, em termos de data da entrega mesmo em si. Então, esse já seria o primeiro grande desafio que a gente vai trazer ali para a rotina, tá? Bom, pessoal, e assim, e quando a gente fala muito, né, na Reinf, né, logo que a Reinf surgiu assim, se falava muito em tipo assim, ah, a Reinf é a nova declaração que vai vir para substituir a DIF, né, então se pensava só nisso, né, e aí quando a Reinf realmente surgiu, de fato, né, tipo, quando foi lançado realmente o primeiro layout ali está com as informações que seriam exigidas, a gente se reparou com esse carinha aqui, ó, que é o registro 2010, e aí ele sim, eu digo, né, tipo assim, não, digamos assim, não menosprezando a DIF, é claro que a gente sabe que a DIF também, ó, existe uma grande complexidade, mas o registro 2010 sim é o registro que surge como um grande desafio aí realmente para a entrega da Reinf, né, e por quê? Porque o registro aqui vai todas as informações detalhadas das notas fiscais de serviços tomados mediante sessão de mão de obra, algo realmente novo, exigência realmente nova para que a Receita está estipulando aí para os contribuintes, tá, essas informações no normal hoje, se fosse analisar assim, para as empresas principalmente que são de construção civil, que trabalham muito, né, com sessão de mão de obra, essas informações até então só eram mencionadas em declarações de prefeitura, né, com relação ao ISS, e agora a Receita realmente resolveu dizer assim, não, agora aquela informação da contribuição previdenciária que antigamente a empresa só fazia lá, apurar, gerar GPS e mandar, eu agora quero também uma declaração, né, eu quero que venha tudo detalhado nota por nota, ou seja, toda a parte lá de, se eu tive CNO, se eu tive redução de materiais para redução de base de cálculo, né, a Receita agora vai querer saber todos esses detalhes, né, segregando aí, tipo assim, serviços prestados também de segurados em condições especiais, ou seja, tipo assim, que é outro porém também da parte da contribuição previdenciária, ou seja, todos os detalhes que envolvem a retenção ou não, também, da parte de contribuição previdenciária, a Receita agora está pedindo nesse registro, tá, e por que que a gente diz assim, que esse registro ele surge como um grande desafio? Por conta, desculpe, por conta justamente do que? Da gente pensar agora na nossa parte de recebimento fiscal de serviços, né, ou seja, quando a gente pensa em serviços prestados, é, em três a gente, a gente imagina o que, ah, é o que tá dentro da minha casa, né, ou seja, eu mesmo tô fazendo, é claro que eu vou ter o total do número disso, mas quando a gente pensa no vinte, no vinte e dez, né, ou seja, que são os mil serviços tomados, né, ou seja, eu vou ter que registrar todos os serviços que eu tomei, ou seja, eu agora tenho que começar a pensar não só em mim, mas sim da forma como eu vou receber essa nota fiscal que eu vou ter que registrar, né, ou seja, então, o recebimento fiscal de serviços é o quê? Normalmente, hoje, se a gente for parar pra pensar na grande realidade aí das empresas, né, que tem formado aí os centros de serviços compartilhados, né, CS6, é uma coisa muito comum hoje na parte de negócios das empresas, né, se criou, se entregou ali, se criou no centro que tem setores financeiro, jurídico, fiscal, contábil, pra ter uma maior integração e, obviamente, que fiscalmente isso também vem sendo exigido, né, essa integração por parte da receita, a própria SEV é a prova disso, né, que, ou seja, total integração contábil fiscal, então, os setores estão cada vez mais tendo que se comunicar hoje, principalmente pras declarações e pra reivindicar isso é diferente, né, ou seja, o recebimento fiscal de serviços normalmente é o quê? É a área que dentro da empresa registra, é responsável por registrar essas notas fiscais de serviços tomados, só que aí, assim, é só pegar a nota fiscal e registrar? Não, a gente sabe que tem um monte de situações por trás disso, né, ou seja, essa nota que eu recebi, ela tá correta? A retenção que o fornecedor, que o prestador tá destacando pra mim, foi destacada da forma correta? Ah, eu tenho redução de base de cálculo, tá embasada por um contrato? Essa nota fiscal tá embasada por um contrato? É, ele destacou pra mim que tem a retenção 50% do material, ah, beleza, mas foi o valor, realmente, do material que ele colocou na nota? Eu posso considerar? Então, assim, hoje, pra você registrar a nota fiscal de serviços tomados, você precisa fazer uma triagem imensa, uma pré-análise, digamos assim, dessa nota fiscal imensa, pra você o quê? Pra você ter total propriedade e você ir lá e registrar a nota fiscal de forma correta. muito mais agora com o quê? Com a exigência da RINF, porque a RINF vai exigir isso. Ou seja, o RINF 10 é o registro que você vai lá, vai ter que informar tudo detalhado, se o seu prestador é CPRP, se ele tem um processo que embasa a não retenção, enfim. Tem uma série de situações que surge o quê? Com dificuldade pra você atender o físico. A grande principal, que eu posso mencionar assim também, focando até inclusive um pouquinho naquele paralelo que a gente fez com relação à data da entrega é o quê? Ah, eu preciso mandar RINF lá dia 20 referente à informação do mês de janeiro. E o RINF 10, especificamente, já foi estipulado aí pela receita também. Esse era outro tema também que o pessoal tava debatendo bastante, de querer mudar, o pessoal tava achando um absurdo, mas no RINF 10 você só vai, só vai ser permitido você informar a nota fiscal no mês de competência que ela foi emitida. Então, se a nota fiscal é de janeiro, eu preciso informar em janeiro. Ah, mas aí o prestador foi lá e não deu tempo, ele só me entregou lá no dia 10 de fevereiro, ou essa nota realmente ficou presa, teve erros no processo que essa nota precisou ser devolvida pra ele, ele retornou depois. Enfim, eu tô aqui em março agora com a nota fiscal de janeiro. O que é que eu faço? Ah, vou precisar retificar a RINF de janeiro. Entendeu? Vocês vão precisar reabrir o mês de janeiro e retificar essas informações. Ou seja, então mais do que nunca, que é um processo que existe na parte de recebente fiscal, é o quê? Ah, eu vou precisar, acima de tudo o quê? Rever todos os meus processos nesse sentido. Por quê? Eu tenho que estabelecer o quê? Uma data de corte. Estabelecer uma data de corte pra o quê? Determinar qual vai ser o limite que eu vou ter que receber essa nota fiscal. Por quê? Porque dentro desse tempo, o que a gente tem que pensar? Quando a gente for fazer essa triagem desses dados, até que vai acontecer? Ah, surgiu um problema. Ah, o cara tem um contrato comigo, mas ele não mencionou o contrato na nota fiscal, ele destacou os valores de materiais de forma errada, vou precisar devolver. E aí? E esse tempo de devolução? Ah, muitas vezes a nota chegou o quê? Dia 28. Será que de um dia pro outro o cara vai conseguir emitir outra nota fiscal e mandar? Então, assim, esse timing aí, realmente, de receber a nota. A gente pensa também muito em cancelamento de nota fiscal, que é uma coisa que é uma dor de cabeça imensa. Também mais pra frente, a gente vai ter uma oportunidade que a gente vai falar sobre a padronização das notas fiscais de serviços, que é uma coisa que a recita tá olhando agora justamente por conta da reunião, enfim. Por quê? Porque a gente sabe assim, a gente que trabalha no dia a dia aí da parte fiscal, a gente sabe que tem situações aí que a nota incrivelmente, uma nota fiscal de serviço, consegue ser cancelada até mesmo um mês depois de emitida. Ou seja, muitas vezes a gente já entrou com a nota fiscal, a gente já entrou, já pagou, já recolheu, e aí o financiador diz assim, ah, eu recebi esse valor, mas tipo assim, mas você registrou minha nota errada, essa nota tinha cancelado. Minha nota válida é essa. E aí, o que é que você faz? Como considerar essas coisas? Ou seja, e a receita, tipo assim, a gente sabe que a gente, pra poder considerar um cancelamento, a gente tem que ter o quê? A homologação da prefeitura, né? Atestando realmente que, de fato, essa nota foi cancelada. Isso vai ocorrer? Eu vou conseguir me atentar pra isso e no tempo correto. CPRB. Eu sou obrigado a reter 11%, mas eu tenho que considerar realmente a retenção de 3,5, se o quê? Se o prestador me fornecer a informação de que ele é CPRB. Só que essa informação, a receita deixa bem clara, que você tem que considerar se ele apresentar declaração de desoneração, atestando que, de fato, ele é CPRB. Mas muitos tomadores simplesmente aceitam o quê? A informação de que o só do 3,5 que o cara destacou lá na nota, não. Beleza, se o cara destacou 3,5 eu vou considerar, legal. Mas e aí, ó, tem muitos clientes que se autodeclaram ser do CPRB e não são mais, né? E isso talvez seja uma coisa muito comum a partir de agora, por quê? Principalmente depois dessa última mudança aqui do CPRB, que praticamente encurtou os serviços, ou seja, ele não deixou de existir, continua existindo, só que agora só continua válido pra empresa de construção civil, jornalismo, né? Enfim. Então, assim, deu uma encurtada nas atividades, ou seja, podem ter muitos prestadores que se declarem ser do CPRB e não são. Então, tipo assim, ah, então é essa postura que você vai ter com o prestador que vai ser muito importante, né? Só que aí, assim, só que nessa postura que você vai ter, que envolve tudo a partir de serviços fiscais, ou seja, é que vai precisar se ter um alinhamento imenso pra você conseguir controlar isso. E quando a gente pensa em 50 notas, 100 notas, legal. Pô, eu tenho 10 prestadores de serviços no mês, tranquilo. Mas em empresa que tem, que registra 10 mil, 20 mil, 30 mil notas por mês, que tem em média 3 mil ou 4 mil fornecedores prestadores de serviços, como controlar isso? Como ter total, né, como obter total controle desse processo? Então, realmente assim, e percebam, se apenas uma nota fiscal tiver erro, vocês vão precisar, por conta de uma nota fiscal, abrir um período de análise e retificar. pegando um gancho até, né, se a gente pegar um histórico dos SPEDs, né? O primeiro surgiu lá em 2008, o SPED fiscal e o SPED contábil surgiram meio que juntos. Começou, desde aquela época, a receita vai quebrando esses paradigmas que a gente vê. quem que não correu pra arrumar os cadastros, por exemplo, naquela época, né? Que a gente registrava o número no próprio endereço. Aí foi criado o campo número dentro do endereço pra colocar o número como campo separado. Bairro obrigatório pra você emitir uma nota fiscal de sair, senão a receita não aprovada. Depois, quando surgiram os outros, veio aqui de contribuições. Todo mundo teve que ajustar o CST de Fisicofins na nota, senão você não conseguiria classificar no registro correto. Ano passado, ano retrasado, surgiu a SF. A SF padronizou pra todo mundo a apuração de imposto de renda e contribuição social. Então, você vê como a receita, cada SPED, ela vem o quê? Trazendo contribuições pra ter um padrão. Padrão, porque ela entende que esse é o padrão correto pra fazer as coisas. E agora, pra eu reentender, tem outro paradigma, né? Todo mundo vai ter que se padronizar na questão do quê? Da prestação de serviço que vai ter uma nota de serviço. Então, isso, no fundo, acaba sendo benéfico. Vai ter calcorreria, vai ter que criar ajuste de todo mundo pra fazer essa adaptação, vamos dizer, do sistema, do processo e tudo mais. Mas, daqui a um ano todo mundo vai dizer assim, que bom que teve isso, porque a gente sofreu no começo, mas agora as coisas estão engrenando, a gente tá conseguindo entregar os arquivos, né? Tá fazendo as apurações no correto, né? Então, é isso que a gente espera também, né? Então, assim, a gente como fornecedor de sistema, a gente pode pensar sempre que tem uma coisa nova, né? A gente sempre sabe que vai surgir outros pads mais pra frente. Mas essa padronização que a Receita faz é o que propicia também a gente fazer o reparto, né? Se no momento que você tem um padrão pra entregar as coisas, pra fazer pra todas as empresas, a gente consegue fazer um sistema pra fazer essas empresas. É bem isso, pessoal, e assim... Então, assim, ó, nesse processo de recebimento fiscal vai ser muito comum ali existir essas divergências, tá? Principalmente com relação a esse ponto aqui, ó, da não retenção na fonte ou retenção na fonte, deve ocorrer, não deve. Ah, fiz a retenção, mas o cara acha que não era devido. Aí me questionar pra chamada, eu tenho que... Ou seja, então, imagine todo esse tempo, até desse time também, com relação a esses questionamentos, vai ser preciso se alinhar pra o quê? Antes da entrega da remédia, né? Porque aí depois isso aí também gera correções, né? E tem que ajustar também, obviamente, o financeiro, né? Devolve valor, volta valor e tal. Como ficar todo esse ajuste, né? Ah, o cara mandou a nota fiscal pra mim errada e eu devolvi pra ele. E aí, de repente, isso foi dia 29 e quando eu devolvi pra ele, eu devolvi pra ele dizendo, ó, emita sua nota fiscal com uma nova data de emissão do mês seguinte. Por quê? E quando você mandar essa nota fiscal aí pra mim, já vai ser... já vai ter passado o tempo, eu não vou conseguir mais registrar no meu sistema pra poder ir pra reenfe, tá? Vou colocar na reenfe como tempoado. E assim, e aí perceba, pessoal, que é uma coisa muito comum também de se resistir no processo de recebimento fiscal de serviço e isso pode agravar mais ainda com a reenfe, que é o quê? Que é justamente a parceria, né? A imagem e parceria que você pode ter diante do seu prestador, né? Muitas vezes você quer fazer o processo correto e aí você devolve a nota, vende de novo, tá errada de novo, devolve. Ou seja, você às vezes devolve a nota fiscal três vezes, o seu prestador já começa a achar o quê? Ah, fulano tá me enrolando. Eu acho que o fulano, na verdade, tá querendo me postergar o meu pagamento. Não me pegou. Chegou aqui agora, agora no dia 30, o dinheiro que eu quero receber, ou seja, o prestador muitas vezes, tem prestadores que, às vezes, o faturamento do cara é o único faturamento que você paga pra ele, é o único faturamento que ele tem e ele precisa pagar os empregados, tem folha, tem as obrigações e o cara fica desesperado. Mas, entre o desespero dele e pelo que você sabe que você também tem que seguir de forma correta, principalmente agora que vai ter a declaração da RINF, como fica isso? Como existe esse elemento? Então, sem dúvida, o pessoal, assim, ó, pra quem tem uma grande quantidade de prestadores, eu acho que o maior desafio tá aqui, ó, alinhar realmente a parte de recebimento fiscal de serviço, convidem seus prestadores aí na empresa de vocês, façam também um evento assim, de repente até como esse, né, pra dizer assim, ó, a partir de agora você vai ter que me mandar sua nota fiscal até dia tal, se a nota tiver erro, o prazo vai ser esse, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, ou seja, tipo assim, vai ter que existir realmente esse alinhamento pra quê? Pra evitar esse atrito até de margem, de parceria, né, ou seja, empreendedores até que deixam de prestar o serviço pras empresas, porque a empresa tá sendo muito dura com relação ao processo de recebimento fiscal de serviço. Só que esquecem também que na verdade a empresa tá sendo cobrada por isso, né? E sem contar, aqui vale ressaltar também que a gente vai falar mais pra frente ali, que não vai ser só a empresa que toma o serviço, o prestador também vai precisar também seguir agora de forma correta, entendeu? Então vai ter que ser realmente uma parceria, um alinhamento de todos. Legal? Alguma dúvida, pessoal? Um ponto que assim que ele tá dentro do processo de recebimento de serviço, mas a gente destacou assim como sendo um desafio enorme também, é se controlar os processos judiciais. Tá? Na REINF nós vamos ter um registro específico pra colocar o quê? Pra mencionar todos os processos administrativos e judiciais que nós temos. o que eu tenho como prestador, tá? E eu como tomador também, de novo lá no 2010, vou ter que informar também, se eu pego a nota fiscal, se o maneiramento que eu tenho com meu prestador, ele diz, ah, eu não sofro retenção de INSS, por isso e isso e isso, devido a lei tal, porque eu tenho um processo X, eu tenho um liminar, que tá válido e dá correndo, que me desobriga a sofrer a retenção. Legal. Então, você só vai poder fazer o quê? Pra você acatar essa não retenção agora, não vai ser simplesmente mais com aquela informaçãozinha na nota lá, dizendo não reter INSS por conta disso. Você vai ter que procurar saber por que você não tem que reter, qual é o processo ou liminar que ele possui e você vai precisar informar isso no seu 2010. E vai precisar também mencionar o quê? Mencionar o valor que você não fez a retenção. Então, aqui a gente tá falando de quê? A gente aí já vai aqui, ó, como a gente comentou, a gente já tá falando aqui do setor jurídico da empresa, né? Por quê? Porque o tomador de serviço vai ter a obrigação de controlar esses processos. Ah, essa liminar que ele me informou é uma liminar válida? Tá válida? Imagina, tipo assim, ó, olha o que a receita tá colocando. Hoje, pra registrar uma nota fiscal, eu vou precisar saber se o processo administrativo do meu prestatuo é válido ou não é, qual que processo é esse, vou ter que informá-lo, vou ter que ter todo esse controle. E por quê? Porque tem situações até que a gente já vivenciou aí, como a responsabilidade da substituição tributária é do tomador, né? Então, o tomador tem que se segurar dessas informações. Muitas vezes, quando o cara tem um aliminar e se essa aliminar é derrubada, em algumas situações, o próprio tomador, eu acredito, é obrigado a voltar até no tempo. Se ele acatou o aliminar de janeiro a outubro, em novembro ao aliminar caiu, ele é obrigado a voltar de janeiro a outubro pra poder fazer o recolhimento dessas intervenções que não foram feitas. Então, assim, o Maim, veja, perceba que esse realmente é um dos controles, é um dos desafios imensos que a Maim vira a trazer, devido ao controle que o setor jurídico da empresa vai precisar ter. Então, é isso, assim, realmente, sem dúvidas, é um dos processos, assim, grandes também, né, que a gente vai precisar realmente, o tomador vai precisar realmente aí controlar. Só que, em passar, eu coloco bem, realmente, assim, só que não de você informar lá no seu 1070 tudo do seu prestador, né, imagine, e é um trabalho humanamente até impossível, mas que com certeza vai existir um cruzamento de dados, né. Ou seja, então, vai estar no 1070 do seu prestador, que você, que ele possui um próprio processo administrativo pra não repetição, e vai ter que estar batendo com o que você informou lá no seu 2010, pra iniciar lá que você não reteve da corrente do processo judicial do seu prestador, tá. Então, é, fazer bater essas informações também, sem dúvidas, é um desafio. E aqui, pessoal, vamos falar, assim, um pouquinho da apuração, né, a apuração de retidos conciliados. Por que que isso surge como um desafio, né, por que um desafio nesse sentido? Eu acho que por tudo que a gente comentou aqui, só que agora, em que sentido quando a gente pensa em controle? Imaginem vocês registrarem, em exemplo, 20 mil notas, né, deles, diante de todos os chamados que vocês tiveram de retenções incorretas, não incorretas, se foi, não foi, ah, eu recolhi, eu retive, retive no meu prestador, mas não recolhi, porque, em tempo hábil, foi constatado que a minha retenção foi indevida. Mas, legal, mas como controlar tudo isso, né, e a gente sabe que, principalmente falando de SAP, sabe, tipo assim, quando eu registro o Lamiro, se eu já registrei o Lamiro, já paguei, já virou no mês, já tô com o meu período contábil fechado, eu não consigo mais estornar. E aí eu fico com aquilo ali pra sempre. Tá, legal. Mas aí, como ajustar, como controlar, como corrigir isso aonde? No nosso fiscal. Fiz uma retenção, por exemplo, do INSS indevida. Aí, ó, tenho que devolver esse valor pro meu prestador. Pô, beleza, eu vou fugir lá, vou gerar uma nota de débito, vou corrigir meu contábil, meu contábil financeiro, né, através da ND, ou uma ANC, se for o caso inverso. Tranquilo, eu corrigi meu contábil fiscal. Mas aí, pô, meu contábil financeiro, mas e o meu fiscal? Né, ou seja, quando eu puxar meu relatório lá no SAP, vai estar lá, considerando que aquela nota é uma nota que tem retenção, né. Isso, e eu falo de modo geral até também, a gente foca muito pro INSS, porque realmente a REINF tá surgindo com esse foco do 2010 previdenciário, mas isso continua também pra DIF, tá? Pra DIF que vai ser entregue no 2070. Essas divergências de informações, de retenção de pagamento, que você vai ter que estar informando ali mês a mês. Ou seja, o nosso imposto de renda em PCC também, que a gente retém, ou no mês que a gente fizer, que é assim que a gente fizer, vai ter que também estar informando isso. E se porventura a gente receber alguma solicitação de divergência, de discordância, de retenção, pro IED, pro PCC também a gente vai precisar estar tentando pra isso. E aí, como controlar essas situações? Por isso que a gente destaca a questão da apuração. Mais do que nunca, realmente, vai ser muito preciso a gente ter uma apuração de posto de sentido na fonte, que possibilite a gente fazer o quê também? Não só a figura que vai ser muito comum, né. Eu acho que não tem por onde correr. Por mais até que a gente diga assim, não, Jorge, eu vou fazer meu processo perfeito, eu não vou retificar minha REINF nenhuma vez. Legal. Eu acho que, nossa, tipo assim, parabéns pra quem conseguir realmente chegar nesse nível. Mas vamos pensar num processo, vamos falar um pouquinho mais da realidade, é muito comum se existisse esse tipo de ajustes na área de retiros. Então, assim, uma apuração que possibilite fazer esses ajustes fiscais. E não só fazer, como o que eu sempre menciono, é o quê? É controle. É não só fazer, é controlar. Como controlar? Como eu ter esse controle? Como ficar registrado na minha apuração e eu ter a minha apuração perfeitamente conciliada com o que eu vou informar na REINF? Eu saber que, tipo assim, ah, não, eu tô retificando a minha REINF, por isso isso e isso e aquilo, por esses ajustes que eu fiz aqui no decorrer do tempo. Eu ajustei em SR, SR, PCC, ou seja, eu tenho tudo controlado. Então, mais do que nunca, tipo assim, a gente deu uma apuração que possibilite isso pra gente. Tá sendo o nosso foco. Veio como um foco realmente de desenvolvimento pra gente, tá? Justamente pra quê? Pra gente poder ter esse compliance aí contado, tá? E fiscal. E não só, né? Tipo assim, eu acho que é uma visão sempre, a visão sempre dublipada, é sempre também o quê? A gente não quer só proporcionar os nossos clientes o recolhimento da guia, a entrega da declaração. A gente quer buscar sempre o quê? Auxiliar vocês também em gerenciamento, né? Ou seja, gerenciamento de processo. Então, essa apuração que a gente tá desenvolvendo vai ser uma apuração que vai possibilitar vocês fazerem o quê? Vocês terem todo o controle, né? Vocês puxarem lá o relatório dentro dessa apuração. Ah, vou pegar tudo que eu registrei do dia 1º ao dia 10. Aí tem aquele fornecedor lá, né? Aquele cara que, poxa, minha equipe de recebimento fiscal sempre tá errando com esse prestador, tá sempre registrando nota fiscal dele sem retenção. Então, todo mês ele me liga, ele abre chamada. Então, assim, há uma possibilidade da gente poder já gerar essas informações de forma antecipada, analisar esse relatório, ver se tal prestador que sempre tem retenção teve mesmo de fato, posso prosseguir. Se não, se não prosseguir, vou voltar, vai dar tempo de eu se tornar. Ou seja, é uma apuração que não é só pra você trabalhar, digamos assim, no primeiro dia útil do mês seguinte pra você apurar seu imposto. Não, vai possibilitar você trabalhar também no decorrer do seu imposto. Porque eu acho que a Renife vai exigir isso, né? A Renife vai, tipo assim, ela vai... Ela está nos exigindo isso, né? Tanto até que, vocês vão ver, a gente vai falar mais pra frente dos eventos periódicos, né? Até mesmo nesse aspecto do envio dos eventos, ela deixa em aberto, né? Ah, não precisa me mandar tudo dia 20 de forma unificada. Podem se programar pra ir me mandando no tempo que vocês quiserem, contanto que no dia 20 seja entregue tudo. Tá? Então assim, não vai ser diferente na apuração. Normalmente, a gente vai, mais do que nunca, precisar ter todos esses controles que a gente está mencionando aqui, o quê? Na apuração. Ah, o meu prestador... E é claro que quando a gente fala de apuração, a gente fala também de cadastro, né? Ah, o meu prestador sofre retenção de imposto de renda, não sofre. Eu já posso deixar isso pré-cadastrado, já posso deixar isso pré-configurado. Já vou mencionar se ele tem processo, já vou mencionar lá também. Enfim, tudo que a gente está solicitando é o que a gente vai estar trazendo aqui, realmente, também tentando colocar dentro da apuração, pra facilitar o dia-a-dia dos nossos clientes, assim também, pra gente conseguir chegar realmente nesse que, por mais que não seja assim, como eu falei, de não existir nenhuma ocorrência, mas o quanto a gente puder diminuir essas ocorrências de divergências, de retenções, com certeza, assim, esse é o nosso objetivo. Bom, então, vamos falar aí dos registros, né? Ao todo, são 14 registros que a RINF está semelho, tá? Hoje, inclusive, até quando a gente vê assim... Quando a gente pensar quais são as empresas que são obrigadas a entregar RINF, basta a gente realmente olhar para os registros, tá? Esse nível que eu tô lá na... Ou seja, foi obrigada a entregar esse registro é porque eu preciso entregar RINF. Se não se aplica isso aqui, não precisa entregar. Hoje em dia, até da forma como a Receita estipulou na legislação, na própria autoridade, tá? Ela foca muito nessa questão do que cada registro, do que cada empresa precisa entregar. Até que, se vocês tiverem alguma empresa que não é obrigada, você vai ter que mandar um RINF sem movimento, tá? Então, pelo menos, o registro vai. Bom, esse RINF da que passaram comentou aqui, é justamente as informações do contribuinte, né? É onde a gente vai mencionar as informações relevantes de cadastro dele, né? Se ele tem CPFB, vai fazer um indicativo lá da obrigatoriedade na ECB, né? Ou seja, se o cliente, porventura, entrega a ECB, acho que é o caso aqui de muitos de vocês. Então, em vários registros, vai ser obrigado também você indicar qual conta analítica você tá fazendo o registro lá dos serviços tomados, né? O estado, ou seja, vai haver esse cruzamento com a própria ECB também, tá? Esse RINF vai estar surgindo aí também já cruzando com tudo que se pode cruzar, né? Seja não só com o E-Social, que vai estar andando ali no paralelo, mas também já abarcando essa informação de cruzamento com a ECB. Enfim, aí de modo geral, a parte muito indicativa da situação é aquela parte cadastral de toda a declaração, né? Mas que vai ter total reflexo nas demais, né? Ou seja, segue mesmo o modelo. Se uma situação porventura você não colocou aqui, você não colocou aqui, você precisa voltar porque vai ter refletimento em outros casos, tá? O 1070 é o famoso registro dos processos judiciais que a gente comentou lá. Aqui a gente já antecipou as informações dele aqui, né? Quando a gente comentou. Nesse registro que cada contribuinte vai precisar prestar os seus... mencionar os seus processos administrativos, tá? O que é importante destacar nesse registro aqui é que não se refere a processos trabalhistas, tá? Tudo que for voltado... eu já tive muita dúvida com relação a isso, assim. Tudo que é voltado a processos trabalhistas, o foco não é social, tá? Realmente, assim, o 1070 é um registro que o foco dele é embasar a não retenção na fonte, tá? A não retenção. O 2010 eu acho que a gente já falou bastante dele, né? Aquele registro lá que são os nossos serviços tomados, né? De todos, de modo geral, né? Tipo assim, só que principalmente com foco no que tem retenção previdenciária, é claro, né? Somente, inclusive, tá? É uma dúvida que já é muito comum. Ah, a 2010 precisa informar todos os meus nomes fiscais? Não. É só o que tem retenção na fonte, tá? Só que tem retenção na fonte de INSS. Ou seja, serviços prestados mediante sessão de maniobra. Ok? Só vai nesse 2010 somente esse registro. Mas aí como a gente faz um paralelo desse registro com a apuração e com a situação da gente ter uma visão do todo, é porque eu não posso simplesmente me preocupar com a apuração com as notas fiscais que eu tive em retenção. E se porventuras que eu não tive, era para eu ter tido e ficou lá no sistema que eu não tendo retenção na fonte por um erro. Então, por isso que na nossa apuração a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar todas as notas fiscais independente de ter tido retenção ou não. Por quê? Porque de repente uma nota fiscal registrada sem retenção, com um ajuste ela pode passar a ser reconhecida com. Então ela pode virar, ou seja, uma nota que não iria para o 2010 passa a ter necessidade de ser prestada no 2010 decorrente de um ajuste que eu posso fazer. Mas assim, mas de modo geral, é aquele, é o jeito que a gente vai fazer toda a indicação lá, ter todos aqueles controles, se PRP, se é, se não é, enfim, todos os detalhes a gente vai precisar ter como tomador. E, fazendo um paralelo já dele para o 2020, o 2020 basicamente, pessoal, é o 2010 contrário, né? Tipo assim, ou seja, só que é o do prestador, sou eu agora como prestador. Existiu muito assim essa atrapalha, ficou meio que uma atrapalhação assim no início, porque eles divulgaram o 2010, eles voltaram assim, ah, 2010 prestadores de serviço e 2020 formadores de serviço. Aí ficou aquela confusão de saber o que era o quê, qual que eu tinha que colocar serviços tomados ou serviços prestados, tá? Então, 2010 serviços tomados pelo contribuinte declarante e o 2020 serviços prestados pelo contribuinte declarante, tá? Essa aqui é uma parte bem interessante, porque é aqui onde a receita vai cruzar dois entidades independentes, né? Um vai estar mandando na sua reunião e o outro vai estar mandando na outra. A FH vai prestar serviço para você e a gente vai mandar o nosso 2020. E lá vocês vão estar mandando o 2010, tá? Aqui nós estamos falando de saída, torturamento, SD, né? Então, teoricamente, né? As empresas, você já tem SAP, ele tá dentro de ter um trabalho que você vai fazer dentro de casa, né? Então, lá você vai ter que fazer a mesma coisa. Tem, se você presta, faz, faz obra civil, você vai ter que ter um registro do teu CNO lá na tua ordem de venda, por exemplo, né? Ah, você tem, qual o tipo de serviço que eu tô prestando? É um campo que a gente vai discutir bastante ali pra frente. Então, isso vai ter que estar também, de alguma maneira, registrado no lugar do sistema, tá? Então, acredito que assim, vai também solicitar muita informação, a mesma informação que tá no 2010, só que seja um trabalho um pouco mais, porque depende só de vocês, né? Não depende de um terceiro que tá informando dessa informação, né? Ah, tem que ser PRB? Eu sei que eu tenho, né? Agora, o fornecedor, no caso do 2010, tá dependendo de uma outra pessoa, do sistema dela, de fato, nem ser SAP, né? Então, é aí que tem esse grande cruzamento entre o 2010 e o 2021. É, sem dúvida. É aí que mora o grande desafio, né? Vou passar aí pro outro, porque aí o 2020, cada prestador, tá? E você, como prestador, vai conseguir mandar suas informações. Mas, por isso que a gente colocou o 2010 como um grande desafio lá no início da apresentação. Por quê? Porque aí a gente tá emprestando informações que vai ter que fechar com o 2020 do nosso prestador e pela quantidade de informações que estão sendo exigidas, né? Ou seja, tá sempre propício a alguma coisa não fechar, né? Então, mas, de fato, vai existir esse cruzamento e é comum, com certeza, a gente ainda vai fazer essas chamadas auditorias automáticas aí, né? Tipo, ó, alguém tá errado aí, né? O que aconteceu, né? Igualzinho como vem na declaração imposto de renda, né? Que a gente coloca alguma coisa. O que aconteceu, né? O ano mostrou, disse que prestou serviço com retenção e você não fez a retenção que você tinha que fazer, né? No seu 2010, então, com certeza aí vai ser o cheiro da questão. Bom, pessoal, o 2030 são os recursos, né, recebidos pra associação de esportivas, né? Valores recebidos de clubes de futebol, tá? Isso aí também tem sido outro foco aí que a RIF também trouxe aí também, né? A partir de agora, controlar toda essa dinheirama aí que tá circulando aí no âmbito do futebol. Então, o 2030, na verdade, é o registro que, na verdade, que o clube de futebol, né? Vai ter que informar do quanto ele tá recebendo dos patrocinadores, né? Os patrocinadores da Globo, né? Sobre cota de transmissão, tudo isso por quê? Porque existe também uma contribuição patronal de 5% sobre esses valores. E o patrocinador ou a empresa que executa a transmissão é obrigada também a fazer o quê? a retenção dessa contribuição patronal de 5% e recolher, tá? Então, vai existir também esse registro. Então, a partir de agora, o do clube de futebol vai precisar prestar esse... colocar essa informação do quanto ele recebeu exatamente nesse 2030. E no 2040, quem pagou, quem patrocinou o time de futebol, informar. E informar também, é claro, o quanto fez de retenção da contribuição patronal, tá? Então, todos esses valores... E é óbvio que assim também, como o 2010 e o 2020, eles vão se cruzar com o outro. Então, assim, não dá mais pra ter essa... Não dá mais pra ter essa mentirada aí de, ah, eu paguei quanto, quanto eu recebi... Enfim, vai ter que ficar uma coisa mais transparente agora. Se alguém for patrocinar em Curitiba, até, para o Paraná, já pode ir só preparar pra mandar esse registro aqui. Exatamente. O 2050, pessoal, vai ser pra comercialização da... Isso aqui é pra empresas que trazem aqui, pra produção do ramo de agronegócios, né? Ou seja, também, assim como o 2020 também, É... As empresas que são desse ramo vai precisar também informar tudo que todas as receitas omitidas da comercialização da produção. E detalhar também por nota fiscal, tá? É algo que... Aí já é um registro bem específico pra esse ramo de empresa. O próprio... O próprio... CPRB, né? Que a gente sabe que ele tá saindo do FD Contribuições e vindo pra Reinfe, certo? Pra ser entregue na Reinfe. É... Não muda nada, né? Continua sendo solicitado aí, todas as informações de receita, da atividade. A diferença que o quê? Aqui agora, dentro da Reinfe, é claro que vai existir o quê? Aquele cruzamento lá de informações que a gente comentou, né? Certamente, eu, como um prestador, se eu me intitulo como 2060, eu vou lá e informo isso na minha Reinfe, lá eu vou emitir minha nota fiscal pro meu tomador, e ele me informou, me informou lá no 2010 e que eu sou CPRB, aí a receita vai cruzar isso, tá? Legal. Então, você, tomador de serviço, informou no seu 2010 que falando de tal era CPRB, legal. Então, eu vou agora lá na Reinfe dele e ver se ele realmente é CPRB, porque se ele for, ele vai ter que ter mencionado aqui no 2060, tá? Então, até minimiza também, é uma garantia a mais também, pra que o tomador pode ter também com relação a isso, tá? Nesse caso aqui da CPRB é interessante porque surgiu aquela ANP, acho que era de 799, que ele reduziu bastante o número de empresas que vão ter oportunidade de ter essa desoneração. Hoje a gente fica só com construção civil, transporte de passageiros e, por exemplo, do ramo de jornalista, né? Então, se isso for promulgado a lei mesmo, acaba reduzindo bastante a questão do CPRB. Mas, assim, sabe que tem bastante, mas pelo menos tem bastante clientes que são construtoras, né? Então, não tem a publicação de ciências. É interessante aqui também comentar até que a informação que a gente tem sobre o CPRB é que sobre esse paralelismo que a gente comentou, né? Sobre essa possibilidade que existe aí das entregas das informações, o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS é provável que eles estão buscando mudar, modificar antes da noventena aí. Ou seja, então é provável que já em 2018 já não existe, né? Mas o CPRB realmente morra já no FD Contribuições. Se é assim aprovado, ele ficaria definitivamente somente na reenfe. Bom, o 2070, que é assim... É a DIF, né? Na prática, literalmente. E isso eles colocaram até... Foi uma das modificações que a gente percebeu até no manual. Eles até preferiram até agora colocar no próprio manual mesmo, no 2070, eles mencionaram o DIF, pra deixar bem claro pro contribuinte. Mas nesse registro, pessoal, não muda nada, tá? Ou seja, é um registro que vai ser modificado. Ou seja, é a nossa DIF que a gente já conhece. Ou seja, eu só vou informar o que eu fiz de recolhimento. O que eu paguei, tá? O que eu paguei e o que eu mencionei. O que é interessante colocar aqui no 2070 é o seguinte. Diferenciar o 2070 do 2010. É uma coisa muito importante aqui que a gente... É muito importante a gente sair com esse entendimento aqui firmado. Que é o quê? No 2010 eu vou informar as notas fiscais que eu tive mediante a sessão de mão de obra. Ou seja, detalhe de nota fiscal eu só vou informar no 2010, tá? No 2070 eu só vou informar o que eu paguei pra determinado beneficiário, quanto eu paguei e o que eu fiz de retenção, ok? Então seja, continua ali então. Que é literalmente a informação que a gente manda pra DIF hoje, né? A DIF a gente não manda lá. Código, beneficiário, rendimento tributário e valor retido. Continua a mesma coisa. Legal? O que é bacana a gente comparar vai ser o seguinte. A gente tem um exemplozinho aí que a gente tá mencionando, né? Que de fato vai ocorrer assim é o quê? Porque é comum, às vezes, notas fiscais, dependendo dos serviços que a gente toma, você ter as três retenções. Então, apenas uma nota fiscal vai existir a possibilidade de a gente ter a informação dessa nota fiscal, não uma nota fiscal mesmo em si, que a nota fiscal a gente só vai ter no 2010 do mês da emissão. É possível a gente ter a informação de uma nota fiscal em três meses da REINF, tá? Então, o que é que eu tô falando? Emiti minha nota fiscal dia 5 de janeiro, vou informar no 2010 de janeiro. Registrei, porém, essa nota fiscal em atraso no dia 5 de fevereiro, ou seja, aí eu vou ter que reabrir janeiro lá pra informar ela no mês de janeiro, e vou registrar ela no mês de fevereiro pra retenção de imposto de renda, porque é a data do lançamento contábil, tá? E só paguei ela em 5 de março, ou seja, que é o fato gerador do PCC. Então, eu vou ter a mesma nota fiscal informada em janeiro pro INSS, em fevereiro o imposto de renda e no mês de março pro PCC, tá? É bacana trazer, assim, essa visão, assim, pra vocês, pra vocês imaginarem o quanto, realmente, a gente volta um pouquinho lá pra questão da apuração, vai ser importante a gente ter uma apuração que forneça e que, possivelmente, a gente controlar essas questões. Imagine, uma nota fiscal, posso ter informação de 3 meses. Bom, o 3010, pessoal, ele é um registro de espetáculo esportivo, então, ele anda, eu digo que ele vai andar em conjunto, um pouco, mais ou menos, com o 2030 e 2040, tá? O 3010, basicamente, trazendo de novo pro ramo do futebol, ele é o quê? Ele é uma obrigação concedida aí pras confederações, pras empresas que organizam a partida de caso de futebol. Ou seja, se vai ter um evento, né? Se vai ter um jogo lá na Arena da Baixada, né? Tipo assim, do Curitiba, do Atlético, quem tá organizando? Ah, é campeonato brasileiro? É a CBF. Então, a CBF vai ter que chegar no 3010 e mencionar que houve uma partida na Arena da Baixada, quanto foi que teve de receita, dos ingressos, ou seja, toda essa parte que a gente tá habituado a ver aí no futebol, vai ter que ser informado na Reif, tá? O 3010, basicamente, é isso. A empresa que organiza o espetáculo, ou seja, as confederações, a CBF, a Federação do Estado, enfim, a empresa que organiza o campeonato, quem tá à frente do campeonato vai ter que formar esse 3010. E isso aqui é só pro futebol, tá, pessoal? Só pro futebol. Assim, por fim, nós temos esses eventos chamados de eventos de controle, tá? O 2098, tá, ele vai ser um evento, ele é um evento de reabertura de períodos, ou seja, se vocês precisarem redificar a Reif, vai ser preciso mandar esse 2098 pra reabrir o período, tá? Mas esse eu acho que vai ser pouco usado, né? O 2099 vai ser o de fechamento dos períodos, tá? Ah, mandei todos os meus eventos da Reif, né? Independente dessa questão que eu comentei lá, tá? Só reiterar mais isso aí, assim, rapidinho. A gente já vai sair do café aí. Antes, mandei lá, eu posso até, não necessariamente no dia 20, mandar meus eventos periódicos lá do 2010 ao 2070, posso no dia 10, dia 15 já mandar, contanto que no dia 20 estejam todos enviados. E aí, ah, fechou dia 20, mandei todos, manda o meu 2099 pra poder fechar, tá? Eu decidi mandar o meu 2099, de repente lá no dia 19 eu constatei assim, Ih, rapaz, o registro tava todo atrapalhado, teve muitas alterações, vou excluir. Manda o R9000 pra você excluir um evento que de repente você já tem até enviado, mas você ainda não fez o fechamento do 2099. Você aí manda o R1000 pra poder excluir ele em definitivo, e obviamente, você vai ter que mandar ele por completo novamente, tá? E aí, pronto, tá? Pronto, fechou, fechou o 2099, depois que eu fecho o 2099 eu não posso mais mandar o R9000, tá? O R9000 só pra caso o período vigente ainda esteja aberto. E aí, por fim, o chamado evento de consulta é o R5001, né? Que não existe assim uma obrigatoriedade do que a gente mudar isso, tá? Mas até mais pra frente, até quando a gente for falar do que a gente tá propondo aí em termos de solução, a saga vai explicar melhor essa parte do R5001 que vai possibilitar a gente ter um cruzamento de dados, porque ele vai ser a consolidação, né? Ele é a consolidação das informações das bases do que foi tratado na R9000. Quais são as novas diretrizes da Receita Federal agora que a gente tá vendo acontecer? E vai acontecer no médio, curto, médio e longo prazo aí nos próximos anos, tá? Isso aqui é uma novidade bem interessante que é a patronização da nossa ferro de serviço, tá? Hoje, vocês sabem que tem 5.400 e poucos municípios, e cada prefeitura... A maioria não tá informatizada, mas quem tá informatizado usa uma série de sistemas. Um tem lá o Beta, o outro tem o Visa Online, o outro não sei o quê, tem um sistema próprio desenvolvido em casa, né? Então, o que a Receita tá se propondo nesse momento, já teve reuniões lá com o pessoal das grandes empresas, eles estão tentando fornecer uma patronização pra esses sistemas de transnacional de serviço e vão disponibilizar um servidor centralizado pra isso também, tá? Da mesma maneira, eu acho que as notas de materiais estão lá sendo registradas no CEPAS, no CEPAS, esses que existem aí, eles também estão querendo colocar um XML padrão pra todos os servidores receberem essas notas de serviço dentro do sistema da Receita e depois disponibilizar pras prefeituras. Isso vai ser um grande ganho pra todo mundo, né? Não vai mais existir. Só não vai ser um ganho pra essas fornecedoras que têm sistema de prefeituras, né? Aí vão perder um monte de clientes, né? Outra novidade que a gente pode falar é a questão disso aqui, GPS e Dark, tá? Quando você mandar o teu 2010, você vai estar mandando toda a tua parte de retenção previdenciária e toda a parte de retenções que estão acontecendo de INSS, tá? A GPS que hoje você gera, ou no IPAR, ou qualquer outro sistema, ela vai acabar se transformando numa DARF. E aonde que isso vai acontecer? Isso vai acontecer lá dentro da DCTF Web. A DCTF Web hoje, ela já tá funcionando pra pessoa física, pra quem tem empregado doméstico, tá? A pessoa vai lá, registra e já emite lá o pagamento do INSS por lá, tá? Então, o nome GPS, no sentido de retenção, ele vai se transformar numa DARF, tá? O que que a Receita tá querendo disso? Com o tempo, todos os sistemas, depois vai migrar o ano de 70, a tua apuração de imposto de venda e contribuição social, tendo um, lá que você faz hoje e declara na ICF, ela também vai acabar migrando futuramente pra XML, e isso vai acabar sendo registrado no nome da DCTF Web. O que que vai acontecer num longo prazo aí, que a gente acredita, é que você vai ter uma única DARF pra pagar no final do mês. Em todos os impostos que você tem na esfera federal. Tá? Então, eu não sei quando vai acontecer isso, né? Mas esse é o alto da Receita que eles estão buscando, tá? Então, pode integrar muita coisa, pode integrar a perditação e tudo mais, acho. Então, mas isso vai acabar acontecendo no futuro. Comprar no parágrafo digitário, né? Só tem o pagamento pra fazer lá no final do mês. A questão do ex-social e do reino que a gente acabou comentando também algumas coisas. O que que pode ter de cruzamento também entre as duas obrigações, né? Imagina que você tem lá um prestador de serviço, né? E esse prestador de serviço tem alguma situação especial de retenção. Uma retenção adicional. Ele tá fazendo alguma obra periculosa. O teu prestador, no ex-social, ele é funcionário da outra empresa. Então, no ex-social ele tá dizendo que ele tá fazendo uma retenção adicional daquele funcionário. Na tua empresa você não tá recolhendo aquela retenção adicional. Então, existem também os cruzamentos entre as-social e reino que podem acontecer também. Esse é um dos exemplos. Toda a parte de folha vai acabar, de alguma maneira, refletindo na reino. Se vocês olharem os registradinhos, não tem nenhum cadastro. Só tem cnpj ou cno. Onde é que tá essa informação? Onde é que tá essa base da receita? Ela tá compartilhando na própria rei social. Então, na rei social, tá todo o cadastro das empresas, cnpj e tudo mais. Na reivindicação cnpj. Então, ela já tá cruzando muita informação. Por isso que é muito difícil a gente chegar lá em janeiro e não entrar as duas coisas ruins. E a informação que a gente tem hoje é que o essencial até já tá pronto. Então, se acabar atrasando um, acabar atrasando o outro. Informações que geralmente a gente não tem no RDA. Processos judiciais. Isso aí, com certeza, ninguém controla e não existe... O ERP, né? Talvez algum módulo jurídico da SAP tem. Com certeza não atende a nossa legislação. Não tem localização no Brasil pra eles. A parte de registro de serviços, tá? O que faz o que é o registro de serviços? Tem o tipo de serviço registrado pra cada nó, né? Tem o Cadastro Nacional de Obras cadastrado lá dentro do Amiro, por exemplo. Tá? Por quê? O que que acontece com o Cadastro Nacional de Obras? Hoje ele se chama CEI. CEI, né? Ele vai mudar pra CNO, mas é o mesmo número. Eles só estão mandando a nomenclatura. No momento que você tá entregando uma INF, se aquele emprestador de serviço for uma empreiteira e ele tiver uma obra civil dentro da tua empresa, você não vai mandar o CNO. Você vai agrupar as notas daquele CNO. Quem hoje tá registrando isso numa MIRA, por exemplo? Né? Como é que você tá fazendo isso? Né? O que que a gente tá recomendando hoje? Né? Hoje a gente recomenda que se crie um campo adicional na MIRA. Né? Pra que você tenha esse registro lá dentro. É... Se não tiver, uma tabela Z ou qualquer coisa, né? Até que a SAP, de repente, libera uma nota pra fazer a criação desse número de forma instante. É... A qualidade das retenções, que até que o Bruno comentou ali. Tá? Isso é bem importante. É... Tudo que você registrar certinho, vai pro cadastro ficar certinho, vai dar na RIF de forma natural. Vai ter menos ajustes lá no coração, por exemplo. É... E a questão das pessoas físicas. Tá? Quando a gente abre o 2070 e cai na questão da pessoa física, a gente vê que tem uma série de informações ali que são bem complicadas de você informar. Se você abrir o registro lá, tem negócio de décimo terceiro. Tem... É... Rendimentos recebidos acumuladamente, que é o RRA. Tem... Tem... As custas advocatícias. Quanto que você... Se o cara tem um processo, quanto que ele pagou pra cada advogado. É... Ele abre uma... De... 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 Níveis de informações assim, que hoje você não tem uma RP. Tá? Tem uma informação também que a gente tem aí, que a parte de pessoa física na RIF, eles simplesmente fizeram um CTRL-C, CTRL-V, do RIF social. Tá? Do 2070. E... Que vai acabar ficando lá dentro, basicamente, aluguel de pessoa física. Só. Só. Porque não faz muito sentido você ter um monte de informação que é mais relacionada com RH mesmo. Né? Dependentes. É... A parte própria de... Não sei... De... É... A parte do... Da... 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 Processo jurídico em si, né? Da... Contratação de serviço direto de pessoa física. Daí, o restante fica na RIF social. Isso. Por exemplo, contratei, sei lá, um instrutor, sei lá o que... Isso vai pro... O RIF social. É... Isso a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? É essa informação que a gente... Que a gente tem, né? É... Que toda essa parte... Eles estão procurando se existe algum RRA que vá pra reencher efetivamente. Né? Da hora, não conseguiram achar. Então, isso... Isso... Que vai... Aí, assim... Toda vez, a gente até brinca, né? Se eu fosse uma empresa, nunca mais contrataria diretamente uma pessoa física. Eu ia mandar ela pra uma empresa, lá. Porque quando você tem uma pessoa jurídica, a informação é basicamente da dívida mesmo. Assim, forma lá... O tipo... O código do imposto. Que lá tem o 1708, lá... Todos os códigos que a gente já tá acostumado a hoje nas referições. Mas... Já não tá aí conseguindo. E você informa a base da retenção e o valor do tipo. Quando você abre a caixinha da pessoa física, você vai tendo que puxa um monte mais de informação. É, um ponto até interessante essa parte de pessoa física é justamente o quê? Porque... Surgiu muitas dúvidas, né? Nesse início entre a REINF e a E-Social. É... Onde informar o quê, né? E, assim... Tá meio que realmente dividido. Tem sido coisa de pessoa física que em cima tem na REINF. Mas, por exemplo, assim... O código 0588 mesmo. Acho que era o mais conhecido lá, que é sempre mandado na DIF. Esse, ele já vai pra... 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 Pro E-Social. Tá? Então não vai... Não vai prevalecer na... Na... Na REINF. Né? Agora, assim... Uma recomendação é sempre assim, pessoal. Teve qualquer dúvida com relação a... Ah... Pessoa física. Vou fazer... Fistar o pagamento. Onde informar a E-Social na REINF? Vai pra tabela de código de pagamento na REINF. Porque, assim, ó... De regra geral é... Se o código não tá lá... É no E-Social. O 0588 tava na... Na tabela. O 0588... É... Não... Isso, é. Aí, agora tá... Tá na... No E-Social. Então, hoje, pra se a gente pegar essa... Essa tabela hoje da REINF. Do código de pagamento. Ele já começa do 0916. Ou seja. Então, aquele... O famoso 0588. Que fica, realmente, agora, só no E-Social. Assim como o INSS. Exatamente. É o 0561, né? O 0561, tá falando? Não. Ah, é. Isso. É o 0588. Ah, o 0588. Exatamente. Ele já... Já sai, já vai pra E-Social. Hoje é 2100, né? Na GTS. Ah, não. É, tá. Isso aí... Isso aí... É E-Social mesmo. Então, aqui... A gente ressalta, mais uma vez, a importância da... Da... Da MIRU e da VF01. No caso dos prestadores de serviço. Então, registrar corretamente é o primeiro passo. Determinar o código do serviço. De acordo com a tabela que a receita fornece. Na tabela 6, lá no normal. É... Nessa contribuição previdenciária, a gente tem quatro termos ali. A retenção, retenção adicional, não retenção e não retenção adicional. Também tem a questão da separação dos custos de materiais, de esporte e de alimentação, tá? A maior reação da nota fiscal com o CNO. E a maior reação da nota fiscal com o processo judicial, tá? Esses são os grandes desafios que a gente tem em uma receita do serviço. É... Só para acelerar rapidamente, pessoal, sobre o código de serviço, ok? É... Que a gente não comentou especificamente no 2010. É até mais uma informação que consta lá também, como o pessoal comentou. A gente vai ter a tabela 6. Que... No 2010, todo e qualquer nota fiscal, a gente vai ter que enquadrar em um serviço dessa tabela, tá? Então, assim... E a gente sabe que no dia a dia, às vezes, é complicado. Que, às vezes, o nosso prestador manda a nota fiscal com uma descrição, às vezes, até diferente, né? Tipo assim... Fica difícil a gente identificar como enquadrar esse serviço que ele mencionou nessa tabela. Então, é mais um bebezinho de casa aí também, que... De dificuldade, assim, né? Trazer só dificuldade, né? No processo, né? Só existe dificuldade, né? Mas a gente, na verdade, está buscando trazer o quê? Solução. Mas, assim... Mas, no processo, é mais uma dificuldade. Porque, às vezes, o cara manda lá uma nota fiscal como, né? Ah... Vou fazer serviço de lavagem das paredes. Ou seja, ah, o que é isso? Ah, legal. Lavagem das paredes está enquadrada na tabela 6 como serviço de limpeza. Então, até essa situação vai ter que existir também. Por quê? Porque vai ser... Você vai precisar, tanto do seu 2020 como prestador, mas, principalmente, no seu 2010 lá de tomador, indicar qual tipo de serviço dessa nota fiscal, especialmente, que você está tornando. Então, é mais um elemento também para ser feito. E que, talvez, com a padronização da produção de serviço, venha realmente a ajudar bastante. Em termos de sistema também, a gente tem que estar prevendo muito pela questão da exclusão e da retificação, né? A exclusão, já havia que ter comentado, do R9000, que a gente só vai permitir em períodos vigentes abertos, para vocês não terem nenhuma autuação por não entrega. Então, quando estiver aberto, você pode excluir o registro lá, tá? Quando você faz uma retificação, você substitui o arquivo anterior, mas o antigo permanece na base. Então, sempre que passar o período vigente, que a gente vai ter reaberto no período anterior, vai ser retificado. Para retificar, existe um campo obrigatório, que é o recípro, tá? Então, esses arquivos, esses recípro serão armazenados dentro do reparto, para que vocês possam fazer a retificação no evento anterior, tá? Então, assim, a gente vai criar uma base, um repositório de eventos dentro do reparto, onde você vai ter cada evento novo, na nova numeração, e precisou retificar, ele vai ter um novo número de eventos, mas com um recípro para o evento anterior, tá? Então, assim vai funcionar. A gente sabe que eles estão chamando de estabelecimento, mas a maioria dos arquivos são agrupados por estabelecimento, tá? Então, dentro desse estabelecimento, você vai precisar retificar a RINF daquele estabelecimento, ou daquela filial, tá? Então, esse é o cuidado que a gente está tendo também dentro da solução, tá? E a retificação não é feita com o arquivo completo, não o delta, tá? Então, se você for retificar, mandou lá 30 mil notas, aí tem uma errada, você não vai mandar 30 mil e uma, tá? Na próxima arquiva. Se você mandar só aquela, tem que constar como se você fosse mandar só uma nota, tá? Então, não é o delta de notas que estão erradas, tá? É o delta, é sempre o volume inteiro que vai para a receita, tá? Essa informação que a gente tem agora, pode ser que até o fevereiro vem muito, tá? Mas é, é o que a gente tem de acordo com o próprio pessoal da receita, que não existe delta, né? É sempre o volume inteiro que está sendo mandado. E aí, ele se substitui quando se faz a notificação, se substitui o tipo e coloca o logo como objeto. E aí, a questão de não existir o temporâneo, né? O período original sempre deve ser retificado. Então, chegou uma nota de janeiro que está lá em março, abre o período, inclui aquela nota e manda o arquivo de novo. E aí, encerra o período que está em aberto, tá? O que a gente está, assim, eu acho que o grande problema é a questão do INSS, né? É, que a gente ouve falar que todo mundo tem problema com entrada fiscal, é, sempre tem gente pagando muito de juros, que entrou no mês seguinte, né? No Gepardo, a gente vai procurar uma coisa para vocês que vai tentar diminuir um pouquinho essa, essa, esse delta, tá? Vamos pegar uma linha do tempo aqui, né? A gente vai fazer uma válida especial, principalmente para essa contribuição previdenciária. Se você pegar lá a vigência da entrega da RIN, do 2010, por exemplo, ele é de janeiro a fevereiro. Então, você vai pegar todas as notas registradas nesse período, onde você tem a data do documento no fato gerador, certo? Ah, meu fornecedor mandou a nota do dia 31, tá? É, meu pessoal está fazendo fechamento, conseguiu entrar só no dia 10, tá? Então, o que a gente está propondo para fazer dentro da nossa procuração? A gente vai fazer duas varreduras, tá? A primeira varredura vai ocorrer do dia 1º ao dia 31, então são as notas que entrar normalmente no período, né? Então, dentro da vigência, quando há documento. E a gente vai, dentro da própria procuração, fazer uma segunda varredura, do dia 1 até o dia 15, ele está pensando em oscilar um pouquinho esse dia 15 e deixar configurado para você, para que você consiga ler também as notas fiscais que entraram um pouquinho depois, tá? Porque, se eu conseguir contemplar essas notas dentro do período de vigência, eu não perco a RIN. E isso vai reduzir bastante a questão das retificações. E também eu não preciso estar pagando multijuro à toa, né? Um arquivo que eu entregaria só aqui, eu já estou entregando aqui, tá? Então, dentro das operações, vai ter esse controle aqui do que entrou de vigente e o que entrou lá nesse período até a entrega, tá? O único cuidado que a gente tem que ter é que essas notas aqui sejam excluídas na próxima inauguração, tá? Então, isso a gente também vai fazer o controle dentro do sistema, tá? Então, esse é um ponto positivo, acho, da nova procuração também, além de gerar o procuração na rede da RIN. Ok? É, tem feito, assim, e além disso até, né, de trabalhar as exclusões, ok. Fazer, realmente, também, esse controle, até no próprio, mesmo, da decombrança, em que sentido? Porque, ah, se eu voltar, se eu voltar antecipando, né? Se eu voltar pagando, né? A gente fala até antecipar, mas, na verdade, é você cumprir esse atraso que a gente sabe que, às vezes, vai ser comum. Tipo assim, esses 15 dias sem receber novas do mês anterior, que só conseguiram, já não sabe, nesse período. Mas, assim, controlar também para o cuidado sobre o estorno, né? O estorno também é um grande risco nesse processo, porque, se chegar no dia, após o dia 20, por exemplo, que você recolher, e você está com o seu período aberto ainda, você não sabe que você não pode mais escolar essa nota, não tem que ter todo esse controle. Tudo isso vai ficar evidenciado na apuração, é claro. Mas, ou seja, é mais uma situação também que precisa ser analisada nesse período aberto. Isso aqui também é muito interessante de maneira gerencial, porque você vai conseguir verificar separadamente o que fica aqui. Então, você vai ver qual volume, hoje, que você tem de notas fiscais que estão entrando, os temporâneos. Que deveriam ter entrado no período anterior e estamos indo agora. E, aí, você pode ter, também, uma ação em cima disso para reduzir isso aqui também. Exatamente, perfeito. Assim, até sobre aquele aspecto do planeamento que a gente comentou, né? Ah, quem são, quais são os meus condicionadores que estão me enviando essas notas fiscais que eu tive que trabalhar aí de 1 a 15, né? Então, de repente, tentar agir pontualmente, qual o volume disso, quantos condicionadores são, quem são, quais as ações que eu vou poder tomar. De modo a, realmente, cada vez mais, reduzir esse processo. O Jorge já havia comentado também, né? A gente tem que ter, dentro do sistema, essa questão da previsão de ajustes, para aquelas notas fiscais lançadas indevidamente. Ou seja, teve retenção, mas eu não registrei. Então, eu tenho que lançar aquela retenção. Ou não teve retenção, mas eu tenho que registrar, né? Os dois casos, né? Ao contrário, para a gente eliminar essas notas da apuração, tá? Tudo isso também tem que estar dentro do sistema. Então, a solução que parte da FDNIF, ela está aprendendo todos esses processos, né? A gente vai, eu vou mostrar depois para vocês o sistema, pagar alguns protótipos que a gente está trabalhando em cima, né? Quanto antes a gente tiver isso para instalar. Os projetos em si, a gente está mandando questionário já, para saber qual que é a situação atual da empresa, né? Vai bem detalhado esse questionário. E assim, com o questionário a gente vai saber qual seria o tamanho do projeto. E os projetos, a gente está pensando em iniciar lá por sequendo, com tudo, tá? Já com a solução. Sabendo que a gente tem aquele prazo de homologação da receita também, né? Eu começaria lá com um cliente, veria o que, de repente, vocês vão ter um ato a fazer um standard, ou querem, de repente, fazer alguma alternativa no reparto, e para que tenha tempo hábil também dessa entrega, tá? Então, uma das coisas assim, qual que é o teu volume de cadastros judiciais, qual que, se isso é relevante para você cadastrar no reparto, ou, não, eu tenho muito pouco volume disso, eu vou informar manualmente lá quando acontecer algum dentro da própria RIM, tá? Preapuração, que eu vou mostrar para vocês, é mais a questão da gente estacionar algumas notas, e a gente saiba que tem que determinar alguns campos obrigatórios, e você não vai conseguir apurar aquelas notas enquanto você não vai corrigir isso. A porta-coração, que o João já comentou, e o painel. O painel vai ser onde a gente vai fazer a transmissão dos eventos. A pré-coração, tá? Quais são os objetivos dela? Não levar dados incompletos para RIM, tá? Se eu tenho lá, por exemplo, um fornecedor que eu sei que ele é construção civil, e eu deveria registrar um CNO, a gente vai ter uma configuraçãozinha do Bepard, e se entrar alguma nota daquele fornecedor, você vai ter que colocar o número de CNO para ir adiante, ou, você vai ter que dizer assim, não, esse serviço que ele está prestando agora não é construção civil. Então, nesse caso, eu não mandaria um CNO. Tipo de empreitado, empreitado total ou parcial? Isso é um campo obrigatório lá na RIM. Como é que você determina isso? E tipo de serviço? Eventualmente, esse é um campo agrupador, seria um dos três campos obrigatórios lá e agrupadores. Se aquele tipo de serviço não for determinado, como é que eu vou passar um arquivo da RIM? Não vai, a receita não vai aceitar. Então, eu tenho que estacionar essa nota para a apuração para vocês me determinarem manualmente qual é esse tipo de serviço. E aí, verificar porque que não foi determinado. E isso tudo vai ser através de configuração de regras, para estimar animais e retrocessivamente. Aqui a apuração em si, se o Jaleice quiser comentar. Assim, os objetivos, assim, é muito aquilo que a gente comentou lá no início, como desafio, é realmente a gente facilitar o gerenciamento da parte de recebimento fiscal, definir ali, por exemplo, a parte de ajustes. Eu acho que é o que define tudo. Por exemplo, a gente vai precisar ter todo esse controle. É muito difícil você pensar em, por exemplo, depender da quantidade de notas fiscais que você tem, e assim, dos ajustes que você fez, e você ficar vendo, assim, isso no ar, sem uma ferramenta que possibilite você ver isso. Então, na apuração, a gente vai ter todo esse controle aí da parte dos ajustes, é o que tem mais a se destacar. Desculpa, pessoal. E trazer também, obviamente, o quê? A importância que a gente vai ver aí depois, quando a gente mostrar no protótipozinho, o quê? A senhora já comentou o quê? A importância é a gente já fazer essa conciliação com o contágio fiscal, no dia a dia. A gente sabe que já é uma prática aí hoje também para as empresas, o quê? Porque, no dia a dia do fiscal, muitas vezes, é até a própria pessoa do fiscal mesmo que faz a conciliação, né? Mesmo em cima da conta do imposto. Então, a apuração lá vem também com objetivo, vocês vão ver aqui mais os detalhes disso, na parte que a gente mostra a telinha do que a gente está propondo. Essa, justamente, conciliação contábil fiscal já na apuração. E, consequentemente, é claro, né? Eu já tenho também as informações para a Relief já totalmente conciliada, correta, enfim. É um grande ganho. E aqui o painel, né? Seria a última funcionalidade. A gente vai ter todo o controle dos eventos, né? Os status, quando, como é que é esse evento, se ele é um novo evento, se um campo obrigatório não foi preenchido, né? A gente vai alertar no evento, você não vai conseguir enviar. No caso dos registros de inclusão, que é o R1000 e o R1070, se ele foi enviado ou inclusão, alteração ou exclusão daquele evento. Os registros periódicos. Se ele foi enviado, mas ele está guardando o recílio. Então, todo esse controle que você vai ter dentro do painel, tá? Dentro do próprio painel, você vai ter um controle de reedificações. Vai ter uma possibilidade de edição de registros, tá? Às vezes, se faltou um campinho, alguma coisa assim, algum registro de número de processo, você pode reabrir o período e ir lá colocar o número de processo e reenviar aquele novo evento daquele mesmo recílio, tá? E, hoje, fazendo até uma analogia com a própria ICF, lá no registro XY, agora tem o bloco XY e tem o bloco W, para os registros que são de eventos esportivos, são informações que não tem no ERP hoje. A gente vai possibilitar aquele processo de você baixar uma planilha, dentro do próprio programa, carregar os dados naquela planilha e subir dentro do bloco, sabe? Se alguém um dia para patrocinar algum clube de futebol, vai ter a possibilidade também de entrada e registro do departamento.